Oi, eu fui bem com vocês, espero que vocês tenham gostado de fazer um vlog muito legal e um dia não vi ver de plantas, aqui eu vou mostrar pra vocês Olha que lindo Esse caminho, gente Olha que demais Cada hora eu vou ficar uma coisa para surpreender Olha só que lindo, gente, essas plantinhas Maravilhosas Aqui se chama um viveiro de plantas Que é muito bonito, gente, olha só quantas plantinhas legais, gente Aqui é tudo, aqui é mundo, olha só, gente Aqui é a vida Aqui você respira Aqui você, tipo, gente, aqui é uma maravilha Eu vou mostrar uma coisa muito demais pra vocês Que me surpreendeu Gente, que legal, surpreendeu, olha só Tá vendo o vento batendo e fazendo esse barulho Olha que legal isso Que é muito demais, ó, é tudo de concha, gente Olha que fofo Realmente é muito bonitinho Olha só, gente, que legal Chega que tem essas plantinhas pequenininhas, azul assim Olha essa Olha, gente, que bonitinho o cataventa Eu tinha muito esses negocinhos, olha Gente, é muita coisa Olha só, esse quadro, que perfeito, gente Que demais Olha só, quanta coisa demais Olha só, com sete anões Essa ingarela Oh, a branca de neve Olha só que lindo Essas maçãs Gente, tudo aqui é muito top Olha só essa mulher Oi Oi Olha só, gente Que demais Gente, olha só esses cavalos Se minha irmã estivesse aqui Ela ia amar isso aqui Gente do céu Olha só Que massa Olha só, gente Olha o latinho do café Que bonitinho É muita coisa interessante Ó Ao entrar Traga alegria Ao sair Deixe sua saudade Ai, que legal Gente, olha que bonitinho Olha, gente Que demais Esses passarinhos De mentira Olha só Quanta coisa demais Gente do céu Olha só Eles são bem presinhos mesmo Olha só, gente Não é artificial Eu acho que é artificial, gente Eu não sei Não, não é artificial É de verdade mesmo Porque elas são bem molhadinhas Gente Um golzinho Meu cachorro Minha cachorrinha Não, meu cachorro Quando eu tirei ele Mas minha mãe deu Mais ou menos Parece Olha só, gente Que legal Ai, que bonitinho Esse cavalzinho Que coisas lindas, gente Esse aqui é muito top Olha só Gente Que demais Olha só Que demais Gente, vocês estão gostando Desse vlog? Deixem logo já O like de vocês Por favor, gente Por favor, gente Se inscreva-se no meu canal Porque tem muita coisa bonita Isso aqui é demais Gente Aqui é uma extra ronde Gente, não é de vida Isso que é legal Olha, gente Tem a meia lua As câmeras A câmera Gente Olha que lindo Esse cofrinho Vocês conhecem O belo Antigo Chaves Ele existe desde 2000 Eu acho Isso tudo aqui Que eu nem conheço Olha essas coisas aqui Gente, aqui é muito bonito Velho De extraordinar Gente Eu não acredito Olha só Que gracinha Olha só Gente Essa daqui Não quer aparecer na câmera Essa daqui Mas essa daqui Tá bem feliz Essa daqui Tá meio assada Essa daqui Tá bem envergonhada Olha só Que demais Gente Olha só Oi Olha só Gente Que demais Olha só Esse Bulldog Gente, tem um cachorrinho De verdade Lá atrás Olha só Esse Bulldog Olha só Esse cachorro Não, não é pastor alemão Gente É muito demais Que demais Ela 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 Tudo ela Ele Ele Gente É muita coisa linda Nossa Olha só Olha só Eu não vou sentar Olha esse aqui Gente Que demais Que demais Gente Eu tô sentada Olha aqui Gente É muita coisa Bonita Estou Extraordinária Olha só Gente Estou Estou num momento Estou num momento maravilhoso Olha só Essa pintura aqui Foi perfeita E é pintura mesmo Pintura mesmo Gente Gente Aqui tem uns segredinhos Que ninguém percebe Isso Muitos segredinhos Muito demais Demais Esses peixes Olha só Olha só Gente É muita coisa Bonitinha Muita coisa Bonitinha Não É tudo Muito lindo Muito maravilhoso Isso aqui É um lugar Pra gente Se viver Entendeu Então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei Tá bom Gente Se inscreva-se no meu canal Deixa aqui nos comentários Qual dessas É Eslumbrantes Coisas Que vocês mais gostaram Tá bom Tchau gente Beijos Um beijinho doce De flores Tchau